Fé e Tulipas, só lhe deu glória, tenham todos um maravilhoso dia, 2 Coríntios capítulo 12, a visão celestial espinho na carne. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Fui arrebatado ao teu terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um, assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei inécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. A cerca do qual três vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, estou forte. Então sou forte. Porque quando estou fraco, então sou forte. O desinteresse de Paulo foi inécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda paciência, por sinais prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui. Estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Mas, porque não devem os filhos entesorar para os pais, mas os pais para os filhos, eu de muito boa vontade gastarei. E me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas, seja assim, eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei. Roguei a Tito e enviei, enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós. Não andais porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas. Os últimos avisos aos coríntios, saudações. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Ainda temos que pedir desculpas. Falamos em Cristo perante Deus e tudo isto. Ó, amados, para vossa edificação. Porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu queria, como eu quereria. E eu seja achado de vós como não quereriais. Que, de alguma maneira, haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco. E chore por muitos daqueles que, de antes, pecaram. E não se arrependeram da imundícia, prostituição e desonestidade que cometeram. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 13 de 2 Coríntios. Tenham todos um maravilhoso dia. Se vai, Tulipas, só lhe deu glória.